No YouTube consegue ver a tela do meu computador, eu vou elaborar um resumo sobre creatina. Se você ficar comigo até o final da live, você vai ter acesso a esse resumo exclusivo, tá? Se você não ficar... Eu ia falar foda-se, né? Se você não ficar, um beijo e um abraço. O que acontece? Se você for para o YouTube, no canal Comi e Nutrição, que eu deixei fixado aí na tela, se você for para o YouTube, você vai ter acesso ao material que eu estou discutindo aqui. E acaba ficando mais interessante, beleza? Bom, então vamos aí. Creatina, mano. Vamos falar sobre creatina. Eu vou fazer aqui para vocês. A creatina, o nosso corpo produz creatina, tá? Nós conseguimos produzir a creatina a partir de três aminoácidos. Quem são eles? Glicina, arginina e metionina. Então vamos lá escrever isso no nosso resumão. Deixa eu abrir um Word aqui. Então, de novo, o nosso corpo, ele consegue produzir a própria creatina. Como que nós fazemos isso? A partir de três aminoácidos. Quem são eles? Glicina, arginina e metionina. Então vamos escrever isso aqui no nosso resumão. O corpo humano, por si só, é capaz de produzir creatina a partir de três aminoácidos. Quem são eles? Glicina, arginina e metionina. E aí os caras desse artigo científico do próprio International Society of Sports Nutrition, eles colocam aqui um esquema aqui para a gente entender como que isso tudo ocorre, tá? Só que eu acho esse esquema que eles colocam aqui da síntese da creatina, eu acho esse desenho um pouco difícil de entender. E como eu sou corintiano, gente boa, temos dois mundiais e uma libertadores, né? Copinha, Copa São Paulo a gente tem de monte, diferente de outros times que ganharam só agora a Copa São Paulo. Eu vou fazer um desenho mais da hora aqui para vocês. Eu vou abrir para isso um PowerPoint. Vamos abrir um PowerPoint aqui. Documento em branco. Boa. Deixa eu arrastar aqui para o lado. Enquanto isso, enquanto eu estou rabiscando aqui, escreve aí, vocês suplementam creatina, mano? Vocês já tomaram creatina? Creatina eu já tomei, mas tipo assim, não por um longo tempo. Escreve aí, você já tomou creatina? Você usa creatina nos seus pacientes? Sim ou não? Curte creatina ou não? Escreve aí, já tomou creatina? Já suplementou creatina? Cadê meu word aqui, mano? Bom, o que acontece? A síntese de creatina, ela vai começar lá nos nossos rins, tá? E lá nos nossos rins, nós vamos pegar dois aminoácidos. Cadê o artigo aqui? Nós vamos pegar dois aminoácidos. A gente vai pegar a arginina e a glicina. Então, deixa eu rabiscar aqui, ó. Vou fazer um rinzão aqui bonito para vocês. Ó. Um rinzão. Outro rim. Tá meio torto esse rim, né? Então, o que acontece? Lá nos nossos rins, nós vamos pegar dois aminoácidos. Um deles é a glicina. E o outro deles é a arginina. A partir desses dois aminoácidos, o que que vai acontecer? A partir desses dois aminoácidos, vai vir uma enzima com um nome muito bacana. Chamada de arginina glicina amidinotransferase. Olha que nome bonito. Então, o nome é arginina glicina amidinotransferase. Que nome bacana. Vamos abreviar? A gente vai chamar ela de gante. O que que essa enzima vai fazer? Essa enzima, a partir da glicina e da arginina, essa enzima vai formar um componente chamado... Um componente não, um outro aminoácido. Chamado de ornitina. Você já ouviu falar de ornitina? Claro que já. Ela participa, por exemplo, lá do ciclo da ureia. Ornitina. E um outro componente, que é esse cara que a gente vai utilizar. Então, a partir da glicina e da arginina, nós vamos formar ornitina. Que a gente não vai usar agora, tá? E nós vamos utilizar um outro cara chamado de guanidino acetato. Mano, eu vou demorar quatro dias para escrever guanidino acetato. Opa, eu errei o nome que tem enzima, velho. Falei bobagem aqui para vocês, hein? Corrigindo. Falei o nome errado da enzima. O nome da enzima é a arginina glicina amidino transferase. Falei o nome errado aqui, hein, mano? Corrigindo aqui para vocês. É arginina glicina amidino transferase. Eu acho que eu falei certo, mas eu acho que eu falei a abreviação errada, tá? Então, retificando aqui para vocês. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui com o pessoal do YouTube. Eu tomo sempre, Jeff. Alguém falou, Jeff. Já comprei, mas não tomei e vendi. Muito bem, isso mesmo. Empreendedorismo por aqui. Cheguei, boa noite. Não. E alguém está me chamando aqui. Rahodri está falando, Jeff. Oi, Rahodri. Tudo bem com a senhora? Bom, então vamos lá. De novo, nos nossos rins a gente vai pegar um cara chamado glicina. A gente vai pegar um cara chamado arginina. Nós vamos fazer uma reação com esses caras. E aí nós vamos obter um cara chamado ornitina. E o outro chamado de guanidino acetato. O que acontece? Esse guanidino acetato, ele vai lá para o nosso fígado. Vai para o figadão. E no nosso fígado... Esse guanidino acetato, ele vai reagir com um substrato, um derivado da metionina. Eu vou pôr aqui só a metionina, tá? Metionina. E agora sim nós formamos a tal da creatina. Essa creatina, então, ela tem que ir para os nossos músculos. Mano, que músculo feio, velho. Mas cadê músculo? Então vamos lá. De novo, para você que chegou agora, estamos falando sobre creatina. Suplementação de creatina. A gente vai aprender tudo sobre creatina. Eu estou falando que o nosso corpo, ele é capaz de produzir a sua própria creatina. A minha tela está cobrindo. Olha só, o professor feio está aparecendo ali no meio do bagulho, mano. Pronto. Vim aqui para baixo agora. Agora não atrapalha o vós-me-ser. Então, de novo, o que acontece? Lá nos nossos rins, nós vamos pegar dois aminoácidos chamados de glicina e um aminoácido chamado de glicina.